E a vitória do Botafogo ontem, massacrando o Penharol, ficou ainda mais vergonhoso pro Flamengo. E Marquinhos, que história é essa de Arturo Mengão? Vou explicar pra vocês tudo no detalhe. Então vem comigo, Nação Ouro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever no nosso canal, porque é muito importante pro nosso trabalho a sua inscrição. E você não vai pagar nada, é de graça, é só clicar nesse botão que tá aqui, se inscreve ali em se inscrever. Aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, não esquece do seu like. Vamos pras informações, tem sempre muitas notícias e atualizações pra gente poder trazer pra vocês. E eu vou começar falando sobre essa situação da vitória, do massacre do Botafogo pra cima do Penharol. Pô, Marquinhos, por que você tá falando da vitória do Botafogo em cima do Penharol? O que isso tem a ver com o Flamengo? Tem a ver que os caras meteram 5, jogando no Genhão, com autoridade, merecidamente. Sim, a gente tem que falar quando as coisas... o certo é o certo. Merecidamente os caras venceram o Penharol, jogando muita bola, massacrando, tendo paciência. Porque o Penharol é um time fraco. O Penharol é um time ruim, horrível. Retrancado, o time do Diego Aguirre sempre joga assim, retrancado, fechado. E o Botafogo teve paciência pra ir lá, pra fazer o primeiro gol, abrir, né, fazer o segundo. E abrir e meter 5. O Flamengo não teve capacidade. Em dois jogos, o Flamengo do Tite não teve capacidade de dois jogos fazer um gol no Penharol. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. E não é somente o técnico Tite, não. Jogadores que estavam lá envolvidos naquele momento, né, dirigentes que ficaram bancando e vendo que o negócio não tava indo bem. Não tava tendo resultado. E ficaram bancando até a gente ser eliminado. E isso não é de hoje, esse ano não. Ano passado foi a mesma coisa. A mesma coisa pro Olímpia. E o Fluminense foi campeão. Inclusive, o Fluminense foi campeão no Maracanã. Onde o Flamengo poderia ter jogado, pelo menos ter tentado ser campeão. Mas falta de planejamento, de organização, fez com que o Flamengo, ano passado, saísse pro Olímpia vergonhosamente. E esse ano tá caminhando pela mesma coisa. Para o Botafogo ser campeão dessa Libertadores e o Flamengo vergonhosamente sair pro Penharol. E tem mais. O Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo fica vendo avios ganhando o campeonato carioca. E achando que, não, ganhamos título. Então, assim, vergonhoso, mano. Muito vergonhoso essa situação que o Flamengo tá se metendo. Eu sei que a gente tá numa final de Copa do Brasil. É mais que obrigação do Flamengo. Só que, assim, não dá pra aceitar isso calado e quieto. Não dá pra aceitar essa gestão, né? Que tá terminando acumulando fracassos e vexames. Indefensável. Indefensável. Pô, pelo amor de Deus. Ó, falando em Copa do Brasil, hoje é o sorteio de mando de campo das finais da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro dias 3 de novembro e dia 10 de novembro. Então, hoje, daqui a pouco, tô terminando de gravar esse vídeo aqui. Tô indo lá pra sede da CBF que a gente vai trazer essa cobertura do sorteio. E, com certeza, algum dirigente vai falar. A gente vai ter muita coisa lá no nosso canal secundário, hein? Presta atenção no nosso canal secundário, todo o bastidor do sorteio. Lá na sede da CBF, tô indo pra lá. Então, já se inscreve aqui, ó. No primeiro comentário fixado. Já se inscreve no nosso canal secundário. Que todo esse conteúdo aí de bastidor você sempre encontra no nosso canal secundário. O canal Mídia Rubro Nego. Ó, o Flamengo se representou hoje pela manhã. Treinaram ontem e, de acordo com o Leonardo José do portal Colunando Fla, no treino de ontem de manhã, o Felipe Luiz comandou a atividade com foco nas questões físicas e táticas no treinamento, tá? O técnico participa bastante dos trabalhos, de acordo com o Leonardo José. O treino de hoje, hoje pela manhã que o Flamengo fez, é o penúltimo dia antes do jogo contra o Juventude, no próximo sábado. E a gente ainda não tem informações sobre a questão do treinamento de hoje. No treinamento de ontem, a informação é de que o técnico Felipe Luiz treinou com uma formação inédita. Lembrando, ele não vai poder contar com o Bruno Henrique na final da Copa do Brasil, né? Não vai poder contar com o Dela Cruz, provavelmente. Então, ele já tá começando a treinar e preparar o time da forma com que ele já começa a ver pra esse jogo. E, de acordo com o portal Colunando Fla, o treinamento de ontem contou com Everton Araújo, Carlos Alcaraz e Arrascaeta no meio. Uma formação inédita aí, ele já tem que dar ritmo de jogo pra esses jogadores. E, muito provavelmente, no sábado contra o Juventude, entrosamento e ritmo de jogo. Ele vai colocar esses três jogadores no meio pra poder suprir aí a situação do Dela Cruz. E aí, na frente, muito provavelmente, o Michael deve entrar no lugar do Bruno Henrique. Deve ser o cara que vai substituir aí o Bruno Henrique. Então, o técnico Felipe Luiz já pensando nas finais contra o Atlético Mineiro. O que você achou dessa nova formação treinada e testada pelo técnico Felipe Luiz? Já comenta aqui embaixo. Participa aí com o seu comentário. Eu quero saber, ele é sempre muito importante pro nosso trabalho. Agora, vamos falar sobre o mercado da bola? Por quê? Já começa a se aproximar a final do ano. E aí, o mercado da bola já começa a ficar agitado. E você tem que tomar cuidado, torcedor rubro-negro, com as notícias que não tem cabimento. Como, por exemplo, essa situação do Arthur, ex-jogador do Bragantino, Palmeiras, que tá no Zenit no momento. O que acontece? As conversas já começam a acontecer, pensando na próxima temporada. Só que a gente tá em época de eleição no Flamengo. O Arthur é um jogador caríssimo, muito caro. E sabe o que que tá me cheirando isso? Vamos primeiro a informação. A informação é a seguinte, que ex-Palmeiras Arthur é oferecido ao Flamengo para 2025. Presta atenção. Atacante Arthur, atualmente no Zenit, foi oferecido ao Flamengo para a próxima janela de transferência. Com passagens pelo Palmeiras e Red Bull Bragantino, ele também é uma opção para o Cruzeiro. Representantes do jogador acreditam que ele se encaixaria bem no Mengão. Especialmente considerando sua fase no clube russo. E aí, o que que acontece, cara? Vamos lá, vamos ver as informações aqui do Arthur. Ele tá no Zenit desde janeiro desse ano. Tem contrato até junho de 2027. É um ponta direita, tá com 26 anos. Tá avaliado na casa de 15 milhões de euros atualmente. É titular do Zenit. Na temporada da Taça Russa, por exemplo, temporada 2024, 2025, 6 jogos possíveis, ele fez 5 jogos. Premier League, 12 jogos possíveis, ele fez 8 jogos. Então, assim, é um jogador que é titular. Gente, só tá com um cara, obviamente, de empresário tentando renovação. Bom, o Flamengo já tentou negociar o Ender, o Claudinho com o Zenit, não deu certo. Aí, agora, ele vai ser um cara que é titular, que joga no Zenit, vai ser oferecido ao Flamengo do nada. Aí, o Zenit vai lá e vai liberar. Mesmo o enredo das outras vezes. O representante vem, joga na mídia, oferece pra depois renovar com o Zenit conforme foi o Claudinho, conforme foi com o Ender. Então, gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Não caiam nessa porque não existe. Flamengo acabou de contratar jogadores lá pro seu ataque. Tem o Michael, tem o Gonzalo Plata, tem jogadores que o Flamengo fez investimento. O Flamengo chegaria agora pra fazer um investimento de 10, 15 milhões de euros num jogador como o Arthur, que é um excelente jogador. Mas, tá em alta lá no Zenit. Acho que os caras vão liberar. Fácil. Então, não caiam nessa, não. Papo reto, tá? Não caiam nessa, não. Lembra da notícia que a gente trouxe ontem, de que as organizadas do Corinthians, que joga hoje pela Sul-Americana contra o Racing, que as organizadas do Corinthians tinham sido proibidas, punidas, na verdade, de entrar com bandeira, com isso, aquilo, outro, no jogo de hoje, por conta aí da tentativa de invadir o lado da torcida do Flamengo pra arrumar confusão. Pois bem, de acordo com o portal Meu Timão, as organizadas do Corinthians conseguiram reverter a punição por tentativa de invasão no setor da torcida do Flamengo na Neoquímica Arena. A Gaviões de Afiel e a Camisa 12 haviam sido proibidas de levar faixas e instrumentos musicais para o jogo de hoje contra o Racing. Porém, a decisão foi revertida e as torcidas organizadas estão livres de qualquer punição. O delegado César Saad, do DRAD, participou da reunião e ajudou a reverter a decisão. Gente, vou te falar uma parada. Eu falei sobre a torcida do Penharol ontem, que fez o que fez aqui no Rio de Janeiro. Arrumou problemas e mais por mais, vive arrumando problemas. E é por conta disso, é por conta disso que as coisas não evoluem. Sabe por quê? Lá na Bolívia, eu falei sobre isso, as leis existem e são cumpridas, são feitas. Lá, todo mundo respeita. Lá, não tem esse tipo de coisa. Aqui no Brasil as coisas acontecem por isso. A torcida foi punida, aí vai lá o delegado e reverte. Aí vai lá alguém e reverte. Aí vai lá alguém e libera. Sabe quando é que isso vai resolver? Nunca. Enxugar gelo. Chuver no molhado. Nunca vai resolver. E eu falo isso pra todas as torcidas, inclusive a do Flamengo. Se fizer a coisa errada, tem que ser punido. Tem que punir o CPF. E não a torcida. Tem que punir o CPF. Mas tem que acabar. Tem que ter leis, tem que cumprir leis. Não somente ter, mas tem que cumprir leis. Agora. É punido. Vai lá e reverte. Pode entrar. Vira bagunça, irmão. Vira bagunça. É por isso que em volta e meia tem gente morrendo aí. A menina lá do Palmeiras e tal, com a garrafada. Em volta e meia tem gente morrendo. A sensação de impunidade impera. Essa é a verdade. Alô, Manaus. Parabéns aí. Hoje é aniversário de Manaus. A galera de Manaus que acompanha o nosso trabalho aqui. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns a você, Manauara. 355 anos da capital do Amazonas. Parabéns para a cidade. Para todos os rubro-negros que moram em Manaus. É uma cidade linda demais. Sempre recebe a gente muito bem quando eu vou lá. Cara, muito obrigado pelo carinho de vocês. Parabéns por ser uma cidade tão linda. E mais um ano de vida. Fico muito feliz quando eu vou lá em Manaus. Muito legal mesmo. Lembrando, estou partindo agora para a sede da CBF. Vamos lá fazer a cobertura, se Deus quiser. Torcer para a gente fazer o segundo jogo em casa. Primeiro jogo fora lá na Arena MRV. Segundo jogo em casa. Para a gente poder levantar esse título. É importante levantar esse título nesse momento. É muito importante. Certo? Então acompanha a gente aí no nosso canal secundário. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Já se inscreve lá. Todos os bastidores vocês vão ver lá. Beleza? E quem não for inscrito, obrigado de verdade por ter chego até aqui. Mano, deixa de se inscrever. Não vem aqui embaixo desse botão. Clica nele aí. É de graça. Vai pagar nada e vai ajudar muito o nosso trabalho. A gente se inscreve. Aciona o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele também é muito importante. Se você estiver aqui pela nossa página no Facebook. Também não esquece de curtir a nossa página. Seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você também vai ajudar demais na divulgação. Certo? É isso. Quer botar aquela graninha no bolso? Você sabe, hein? A Bet Nacional te dá as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. Lembrando, seu cadastro está na Bet Nacional. É de graça. Você não paga nada. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Para você ir lá se cadastrar. Com R$1, você consegue. A partir de R$1, você consegue fazer as suas operações. Mercado de gols, cartões, escanteios. Tudo no mesmo bilhete só. Hoje tem Vasco e Cuiabá. Jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A. Tem também Corinthians em Racing. Pela Copa Sul-Americana. Série B, Esporte Recife. Goiânia e jogo pra caramba. Vai lá. Vai lá na Bet Nacional. Valeu? Estou partindo para a CBF. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube. Vou deixar essas janelas com muito conteúdo. Só clicar numa dela. Valeu? Tamo junto. Excelente dia. Saudações, rubro-negras. Tchau. Tchau. Tchau.